Vídeo de hoje eu vou fazer um dois em um, vou fazer um bastidores e um disco comentado dessa banda aqui, Firehouse, que não é uma banda muito famosa aqui no Brasil mas que ela está se mantendo desde o final dos anos 80 até hoje vem fazendo bastante shows aí pelos Estados Unidos, faz bastante festival vamos falar do Firehouse hoje Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online se você não conhecia o canal, vai lá cara, já se inscreve e para você que está retornando a casa, muito obrigado por mais uma visita vou pedir a todos para comentarem o vídeo e para deixar aquele like maroto bom, hoje a gente vai falar do Firehouse Firehouse que começou finalzinho dos anos 80, lá em 89 aliás, o Firehouse é uma banda que eu costumo dizer que é uma banda excelente mas que nasceu no momento errado esses caras aí, eles eram para ter começado mais cedo talvez se eles tivessem começado aí um pouco antes porque eles começaram em 89 se eles tivessem começado aí de repente na mesma época que o Guns N' Roses eles tinham potencial para ser uma banda muito maior do que eles foram lá nos Estados Unidos aqui no Brasil eu nem digo muito que é uma banda nem muito reconhecida mas lá nos Estados Unidos eles têm um certo nome sim eles tocam até hoje, eles fazem shows, fazem turnês, fazem festivais participam desses cruzeiros aí que vira e mexe tem lá nos Estados Unidos o Firehouse está participando o Firehouse tem uma peculiaridade interessante que é apenas o baixista original, o Perry Richardson ele foi o único membro que deixou a banda e aí depois a banda já teve mais dois baixistas e o baixista atual que é o Alan McKenzie ele está desde 2004 até hoje ou seja, ela tem uma formação bem sólida a formação quase original e os caras sempre fazendo show tive a oportunidade de conhecer o Firehouse em 2007 quando eles tocaram aqui no Rio de Janeiro aqui no circo, aliás eu estava eu fui pegar o CD aí para poder comentar essa minha cópia aqui é a cópia autografada por eles aí acabei achando o flyerzinho aí quando eles tocaram aqui eles tocaram junto com o Ted Poley vocalista do Danger Danger então está aqui e devo ter também o ingresso solto por aí a minha cópia está autografada aí acho que dá para ver aí bom, e aí o que acontece o Firehouse começou em 89 e no mesmo ano os caras conseguiram um contrato com uma grande gravadora CBS assinaram aí com um selo da Epic gravaram pela Epic e aí eles lançaram esse álbum aqui que é o que eu vou comentar hoje que é o primeiro álbum deles que para mim é o melhor não que os outros sejam ruins pelo contrário acho que o Firehouse é uma banda que eles têm oito álbuns de estúdio e um álbum ao vivo mas eu acho que o Firehouse é uma banda que tem uma qualidade no restante do seu catálogo uma qualidade muito boa embora eu prefira o primeiro álbum e é o que acontece o Firehouse começou lá em 89 em 1992 eles ganharam o American Hours o prêmio de música desbancando Nirvana e Alice Inchance como o melhor artista novo em 92 a banda tinha só 3 anos e para você ver o Nirvana que é cultuado até hoje tem o status de uma banda grande Alice Inchance também uma banda bem conhecida até hoje mas a com o Alice Inchance ele continua tocando mas o Nirvana já não existe há bastante tempo mas tem o status de uma banda lendária e o Firehouse desbancou essas bandas aí lá em 1992 esse prêmio que é um prêmio importante e aí só um outro detalhezinho em relação à formação que eu esqueci de mencionar bom o Firehouse ele conta com o CJ Sner nos vocais o Bill Leverty na guitarra o Michael Foster na bateria e ele tinha como baixista original o Perry Richardson que saiu no ano 2000 ele ficou de 89 até o ano 2000 e aí entrou um outro baixista e o cara faleceu em 2003 que foi o Bruce Weibel ele faleceu e aí no lugar dele no mesmo ano de 2003 entrou o Dário Seixas um baixista brasileiro e aí reza a lenda que o Dário Seixas ele acabou saindo da banda porque ele queria meio que estava meio que querendo chamar muito a atenção para ele e estava esquecendo o fundamental que era tocar ali embora os caras tenham dito a ele que já vi entrevistas aí os caras falando que quando foram fazer o teste com ele que os caras tocaram três músicas e que ele sabia tudo ali sabia todas as partes ali das músicas os caras perguntaram qual música ele queria tocar ele falou que os caras poderiam escolher qualquer uma que ele sabia todas os caras ficaram impressionados mas depois os caras acharam que foi uma escolha errada e aí em 2004 entrou o Alan McKenzie que é o baixista que está até hoje quando eu conheci o Firehouse em 2007 era a formação que permanece até hoje e aí esse era o detalhe que eu queria contar que o Firehouse contou com o baixista brasileiro bom vou falar do primeiro disco mas eu tenho que mostrar esse CD aqui acho que não está dando reflexo agora não é o Firehouse 3 esse álbum aqui ele foi lançado em 95 e ele foi um álbum que fez sucesso aqui no aqui no Brasil principalmente por conta do single da música I Live My Life For You que foi inclusive tema de uma novela aí global não sei qual foi a novela mas eu lembro que tinha essa música aí na novela e aí o algumas pessoas acabaram conhecendo o Firehouse por conta dessa música aí mas nesse álbum aqui que é o álbum de 1990 é o álbum que conta com um dos maiores singles do Firehouse que aliás nesse álbum aqui ele tem ele conta com quatro quatro singles foram lançados quatro singles desse aqui que foi o Don't Dream Me Bad o All She Wrote o Shake and Tumble e o Love of a Lifetime foram os quatro singles que o Firehouse lançou o álbum ele tem cerca de 48 minutos 12 faixas e esse álbum aí ele conseguiu platina dupla nos Estados Unidos além de disco de ouro em alguns outros países apesar do Firehouse seguir nessa linha glam metal eles tinham um som parecido ali com as bandas que faziam o hard ali dos anos 80 eles como eles foram criados ali em 89 já início ali dos anos 90 o visual deles era um pouco diferente e por conta desse primeiro disco aí eles fizeram shows com várias bandas daquela época com Poison com Warrant e com Dokken várias outras bandas aí de hard que ajudaram o Firehouse a fazer o nome deles lá nos Estados Unidos bom galera como eu já falei o Play tem 12 faixas eu acho esse álbum aqui todo bom todas as faixas são legais tem algumas que eu gosto um pouco menos mas eu vou destacar aqui as minhas faixas favoritas que são as faixas All She Wrote Shake and Tumble Don't Dream Me Bad Lover's Lane Don't Walk Away Overnight Sensation e Love of Alive a última faixa é legal também Helpless é legal um rockzão maneiro também bom galera então como eu disse Firehouse tem 8 álbuns de estúdio se você não conhece a banda você tiver afim de escutar tenta dar uma escutada pelo menos nos 3 primeiros ou no álbum ao vivo que aí é tipo uma coletânea também e acho que vale a pena também dar uma ouvida então um dos álbuns do Firehouse é um álbum acústico também eu tenho esse álbum aí mas não o separei aqui na hora de gravar o vídeo mas se você escutar os 3 primeiros ali você tem um bom apanhado do Firehouse galera vídeo de hoje é isso aí espero que vocês tenham curtido vou pedir pra você deixar aquele like vou pedir pra você deixar o seu comentário aí se você conhece Firehouse se você curte beleza um abraço a todos até o próximo valeu fui que é isso aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma